No próximo dia 9 de setembro acontece a Feijoada Beneficente do Lar São Vicente de Paulo em Ouro Preto. O evento que começa às 11 da manhã terá toda a renda revertida para o lar. Quer ser solidário e saborear uma deliciosa feijoada? Então venha participar da Feijoada Beneficente do Lar São Vicente de Paulo aqui de Ouro Preto. Ao meu lado o presidente aqui do Lar São Vicente de Paulo, Geraldo Idelfonso Salles, que vai nos trazer mais detalhes sobre o evento. Sr. Geraldo, como participar da Feijoada Beneficente? Nós esperamos a boa vontade da comunidade ouro pretana participar com a agenda da Feijoada Beneficente para arrecadação de fundos para nos ajudar a desenvolver nosso trabalho aqui no Lar. É só procurar a direção do Lar ou a secretaria e adquirir um ingresso de R$ 15,00 e participar com a gente da Feijoada Beneficente. Que dia que acontece a Feijoada e que hora que começa a ser servida? Sim, a Feijoada vai acontecer no dia 9 de outubro, a partir das 11 horas. A gente está servindo a Feijoada. Sr. Geraldo, além da Feijoada, o Lar também prepara um grande queimão de roupa do seu bazar. Sim, nós ganhamos várias peças de roupas e vamos colocar nesse dia um queimão de roupa, vendendo essa roupa com preço acessível para a comunidade ouro preto. Esperamos a participação de toda a comunidade, não só para curtir com a gente os benefícios do Lar. Com alegria, vamos ter um show beneficente aqui também, através do seu conjunto Tito. E vai ser uma alegria imensa a participação da comunidade ouro pretana aqui na nossa casa. Sr. Geraldo, além da Feijoada Beneficente e também do queimão de roupas, se a pessoa quiser ajudar o Lar, quiser doar alguma coisa, como fazer? Sim, o Lar necessita de tudo. Toda doação que a pessoa quiser fazer para o Lar, seja bem-vinda. Nós recebemos com muito agradecimento que a comunidade ouro preto nos ajuda muito a manter a nossa casa, o Lar São Vicente de Paulo de Ouro Preto. Nós trabalhamos com bastante dificuldade, porque hoje nós estamos com 68 idosos, desses 68, aproximadamente 90% são pessoas cadeirantes e acamadas. Então, a gente precisa muito do apoio da comunidade ouro preto, que sempre colabora muito com a nossa casa. Se a pessoa quiser doar, ela pode ligar para cá? Quais são os telefones daqui do Lar? Sim, ela pode ligar para o telefone 3551-2650 ou 3551-1044 e falar diretamente com a direção do Lar ou a secretaria. Então, agora voltando para a Feijoada, está todo mundo convidado? Sim, está todo convidado para saborear uma deliciosa feijoada. Além de feijoada, vamos curtir músicas aqui, belíssimas aqui no Lar São Vicente.